Acidente aqui em cima da ponte do rio Itacaunas, há poucos instantes. Nós confirmamos aqui com o agente da Polícia Rodoviária Federal, cinco carros envolvidos nesse acidente. Aqui a gente percebe aqui uma caminhonete. Você estava em qual carro? Isso. Bateu na traseira daquele lá. E foi indo. O cara é com as carros. O cara é com as carros do caminhão. Parou lá. Parou lá, para o cara de matar o outro carro. Não matar o carro, não é trem, porque é antes. Aqui é o chamado efeito dominó. A Hilux bateu na traseira do Robust. Bateu na traseira desse caminhão aqui. Está nesse momento aqui o mecânico tirando a roda para ver se libera o caminhão. Caminhãozinho. Que por sua vez bateu na traseira dessa Frontier. Então está aí, meu amigo. Essa última Frontier aqui, placa PTT 7103, é da Prefeitura de Marabá. Secretaria de Assistência Social. Já teve na frente e já foi embora. Já foi embora, né? Foi. Você estava dirigindo qual? Açadeira. Só sentiu o baque? Eu vi ele freando e a poeira cobrindo. Aí eu freiei atrás e eu vi que ia bater. Aí eu ia tirando. Quando eu vi que ia conseguir tirar, a outra vez bateu no meio. Aí quando me empurrou. Aí eu fui lá. Meu amor. Vocês estão indo a traseira. Oi,يرodela. Bem, com você o Senhor Guys do C happened就是說 isso. Depois eu suила a pílicos que o que nos vão fazer. Hoje em dia a TV. Hoje em dia o dia bem. Hoje em dia. Cheapdefenseiona.